E aí galera, tudo bem? Como é que tá o domingo de vocês? Muitos estudos, respondendo muitas questões. Vamos hoje resolver uma questão de direito administrativo que foi cobrada em 2020, neste ano, para o concurso da Câmara de Curitiba, tratando sobre improbidade administrativa, tá bom? Quero também reafirmar o convite a vocês conhecerem o meu curso de mil questões de direito administrativo resolvidas em vídeo. Esse curso está disponível no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos para a questão? Levando em consideração o texto expresso da lei de improbidade, vamos assinalar a alternativa correta. A. Suas disposições são aplicáveis aos agentes públicos, desde que concorram de forma direta para a prática do ato de improbidade ou deles se beneficiem. Essa exigência de concorrer de forma direta não se sujeita, não é requisito obrigatório para que nós tenhamos aqui a aplicação aos agentes públicos. Pode concorrer ou não. E também, se concorrer, pode ser de forma direta ou indireta. Está falsa, então, a assertiva letra A, com base no artigo 3º da lei de improbidade. B. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, seja por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Essa afirmação está correta, literalmente, o que orienta o artigo 5º da lei de improbidade. C. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito declarar a indisponibilidade dos bens do indiciado. Não. O que deve a autoridade administrativa fazer é representar ao Ministério Público, ok? O Ministério Público que será responsável por futuras ações nesse sentido. Então, falsa letra C. Artigo 7º. D. Estão fora da competência legal e das penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Com certeza, falsa a letra D, porque estão dentro da competência legal em relação aos atos de improbidade contra patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. Então, está dentro da competência sim. Artigo 1º. Parágrafo único da lei. E letra E. Não se reputa agente público, para fins da lei, aquele que exerce o cargo sem remuneração. Exercendo o cargo com ou sem remuneração, reputa-se agente público sim. Artigo 2º da lei de improbidade. Então, o gabarito é a letra B para essa questão que foi retirada do concurso para a Câmara de Curitiba. Qualquer dúvida, é só enviar por e-mail cursosbrunoliveira.gmail.com Pode me procurar também pelo Instagram arroba professorbrunoeleitoral. Tá bom? Um grande abraço para todos e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra cursosbrunoliveira. Um grande abraço e até mais.